E aí, galera, tudo bem? Oh, começando mais uma página da Enciclopédia do Rock. E hoje teremos no menu, no cardápio, uma banda clássica da história do rock'n'roll. Estou falando do Jeffrey Toll. Oh, super banda, hein? Sempre é bom ver um clássico aqui na Enciclopédia. E pra falar do Jeffrey, nós temos que falar do Ian Anderson, que é o chefão da banda, né? Ele é o fundador da banda. Escocês, nasceu em Dunferm Lyme, na Escócia, claro. No dia 10 de agosto de 1947, passou um pedaço da infância em Edimburgo, capital da Escócia. Em 1959, o Ian Anderson com 11 anos, a família muda-se pra Inglaterra. Mas bem ali na fronteira com a Escócia, na cidade de Blackpool, no condado de Lancashire, onde fica também Liverpool, a terra dos Beatles. É uma cidade... as duas são muito próximas, né? Foi ali que, na escola, ele conheceu o John Nevan, um tecladista, que tinha uma banda, John Nevan Band. Esse John Nevan, curiosamente, mais tarde, lá pra 1971, e 71, na gravação do álbum Aqualang, ele entra definitivamente pro Jeffrey Toll, né? Incrível, né? E ainda tinha o baterista Barrymore Barlow, que depois desapareceu. Isso ali pros idos de 65, 66. O Barrymore Barlow, esse fantástico baterista, ia aparecer de novo no Jeffrey Toll, no álbum Fick as a Brick. Pois é. Aí, em 67, o Ian Anderson fala, olha, o negócio é o seguinte, vou formar minha própria banda. Uma coisa interessante, o Ian Anderson tocava guitarra, ele queria tocar guitarra, mas ele era exímio baterista, tecladista, tocava saxofone e um monte de outros instrumentos. Nessa época, ele falou, não, a guitarra não é a minha, não. Eu vou pegar, é a flauta. E eu acho que eu posso colocar a flauta, né? No meio do blues, do rock and roll, e aí ele forma o Jeffrey Toll. Pra quem não sabe, olha, a primeira vez que eu ouvi falar de Jeffrey Toll, eu falei, mas que nome esquisito! O que será que significa isso? Mais tarde, todo mundo soube, né? É o nome, o Ian Anderson maluco, né? O nome de um agronomista inglês do século XVIII, que inventou uma máquina que era descaroçadeira. Olha que loucura, onde é que o cara foi viajar, né? Eles aparecem pela primeira vez em público no Newport Jazz Festival. E daí pra frente, só alegria, né? Primeiro disco, This Was. O segundo, Stand Up. O terceiro é um dos meus prediletos, o Benefit. Depois vem Aqualung, Thick as a Brick, Passion Play, Minister in the Gallery. É uma fantástica carreira do Ian Anderson e o Jeffrey Toll. Ele esteve recentemente no Brasil com uma outra banda. Inclusive, eu estranhei que o velho escudeiro dele, o guitarrista Martin Barry, não veio dessa vez. Veio um outro cara e tal. Mas ainda bem que ele não trouxe aquela japonesinha do violino. Toca muito bem, exímia, né? Virtuosa. Mas eu já vi dois shows com ela, junto com o Ian Anderson. Não gostei. Acho que não encaixou aquele violino da Japinha, sabe como é que é? Mas vamos ver aí. Jeffrey Toll e o Mr. Ian Anderson. Porque você já sabe, essas raridades você só vê aqui porque rock and roll, baby. É pra quem merece.